Música Muito bem, já de volta com o nosso Balanço Geral, 6h42, a gente segue com as notícias, com as informações do dia, porque moradores do Jordão, opa, mudou aqui agora o roteiro, a gente vai ao vivo conversar então com o Jardão Angelino, ele já está no ponto com a gente, e o assunto agora é, opa, vamos falar então com o Jardão Angelino ao vivo agora, o assunto é regularização fundiária, ele está lá no Santa Cruz, residencial aqui na capital, ele tem notícia boa por lá, muito bom dia para você Jardão. Bom dia Wesley, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral ao vivo, exatamente, mais de 300 moradores serão beneficiados aqui no Residencial Santa Cruz, como você já falou com os títulos definitivos, aqui ao meu lado está o secretário de Habitação, Jamil Asfuri, que vai nos dar todos os detalhes sobre este assunto. Secretário, bom dia, então amanhã ocorre uma reunião aqui, é importante que os moradores participem para debater então esse assunto. Bom dia, nós estamos já aqui no local, vamos começar o trabalho a partir de hoje, mas amanhã teremos uma grande reunião aqui no conjunto Santa Cruz, exemplo do que acontecerá em outros conjuntos também, que já estão com seus prazos de carência inspirados, onde em termos contratuais eles teriam que ter 10 anos, às vezes alguns 5 anos, que eles teriam os seus moradores que cumprir essa etapa, hoje está sendo cumprida a do Santa Cruz, nós entregaremos a titulação definitiva das residências, não é uma regularização fundiária, é regularização imobiliária, onde nós estaremos apresentando toda a documentação que será necessária para que eles façam essa regularização, nessa reunião vai ser dito isso e até o final do ano nós entregaremos essa titulação definitiva. Secretário, quais são as vantagens de uma regularização como essa? Olha, até então eles não tinham a casa ainda como sendo deles plenamente, a partir de agora essa casa será passada definitivamente por seu nome, estará no acervo da família, a partir de agora ele pode fazer qualquer tipo de negociação com a casa e nós esperamos, né, o que o governo do estado espera junto com o governo federal é que nós tenhamos essas pessoas definitivamente nas suas casas que não precisem vender, o objetivo é fazer com que elas morem até o resto da sua vida, alertando aquelas famílias que nós encontrarmos, que não sejam aquelas que fizeram o contrato, né, que assinaram o contrato, elas serão autuadas, essas casas serão resgatadas para que nós possamos dar de fato para aquelas famílias que precisam de casa. Aqui, quantas pessoas já foram beneficiadas aqui no estado com esse tipo de regularização? Olha, nós já entregamos mais de 12 mil unidades habitacionais e a partir desse ano, do final desse ano, é que nós começaremos com isso. Ano que vem vai ter uma grande quantidade, espero que umas 7 mil famílias recebam a sua titulação definitiva. E aqui no Santa Cruz, qual é o prazo para que isso aí termine, para que todos sejam regularizados então? Olha, essa visita está sendo feita toda essa semana, nós esperaremos as documentações serem apresentadas, nós acreditamos que até o final do ano nós estaremos entregando definitivamente a documentação das suas residências. E aí você falou aqui que alguns outros conjuntos serão beneficiados, dá para citar já algum para o pessoal que está assistindo a gente em casa? É, nós temos um andiroba, a gente está evitando fazer a citação de outros, para que não haja uma confusão, mas toda semana nós estaremos nos bairros, de todos esses conjuntos já estão há 10 anos, para que vocês possam então saberem quais são as documentações, quais são os encaminhamentos necessários para que a gente possa ver. O governador Timbiano está muito animado nisso, porque agora de fato a pessoa terá a casa no nome dela. Ok, a gente agradece o secretário então de Habitação, Jamil Asfuri, Wesley Moraes. Muito obrigado Jardel Angelim pelas informações e também ao secretário de Habitação, Jamil Asfuri. Eu acabei falando aqui regularização fundiária, peço desculpas, é a regularização imobiliária, tá bom? Títulos definitivos só corrigindo aí para você, beleza? Tchau, tchau.